Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robbins, antes de mais nada, sabe o que eu não quero? Deixa um like no vídeo, não custa o negócio, faz só um likezinho de graça Hoje eu vou falar sobre um seguidor, então você que está iniciando o Warframe, tem alguma dúvida Você tem o Babyframe, uma série de vídeos para quem está iniciando Mas vamos falar sobre uma build que eu montei aqui faz tempo já, viu? É uma build que eu uso muito para poder fazer um farm O que acontece? O farm com o Kavat é legal porque é o seguinte, ele tem uma chance aqui, tá vendo? Esse mod, o Charme, o Smith Akavat possui 28% de chance de cada intervalo de 27 segundos trazer boa sorte para o seu mestre O que seria essa boa sorte? Ele pode provocar crítico para você, para dar mais dano Ele pode provocar o dobro de recurso dentro da coleta, tá? Então imagina, você está farmando uma Custel de Argon, você não tem bônus, tá? Você pode pegar um Custel de Argon, se ele miar lá, tá? Você pega dois Se ele miar em sequência, você pega quatro Se vai com bônus, você pega oito, aí vai, tá? Bom, eu estou usando aqui o Charme, tá vendo? Aí tem esse Misk, ó, permite que o Kavat se torne invisível, que é legal para ele não ficar morrendo, tá? Tech Assault, ó O Kavat tem 60% de chance de ignorar o dano, legal também Aí tem esse aqui, o Tech Emenance, tá vendo? Mais 30% de duração da habilidade, 30% Então quer dizer, o Charme aqui, ó Em vez de ficar 20 segundos, aí ele vai ficar um tempinho lá Você vai estar o quê? Usando esse mod que vai aumentar a sua habilidade, tá? A duração, beleza? Aqui, é isso aqui, para mais duração, para ele ficar vivo, tá? Metal Fiber, para dar mais vida para ele Aí tem esse aqui, ó, elo de saúde, roubo de saúde, tá? Quando você bate com o Amelie, você vai estar mudando parte da sua vida para ele Assim, você está recuperando a vida dele Tá vendo? Esse Link Hell, tá vendo? Então quanto mais você tiver de saúde aqui, ó Mais ele vai ter saúde também Imagina o Inaros, tá? Se você usar o Inaros lá, ele vai ficar com, sei lá, uns 10 mil de vida Tem também aqui, ó, o Prime Animal Extinct, tá vendo? É o Radar de Inimigos, tá? E o principal é esse aqui também, ó Curso o Mascote pelo porcentagem de dano, beleza? E tem aqui, ó, também, ó Adiciona 3 metros de coleta de itens, beleza? Basicamente seria isso, tá? Então o que a gente tem aqui, ó Para combar aqui, tá? Para ele ter a duração dele, quando ele me afca mais tempo lá Aqui para deixar mais vivo, tá vendo? E aqui para dar o Radar de Inimigos E aqui, ó, esses 3 aqui, ó, tá? Esses 2, desculpa Para você bater e recuperar a vida dele Também, esse aqui também E aqui para a área de coleta, beleza? Ah, os mods, gente Puxa É que sim, na dúvida Charme e, ó Fit e Charme, tá? Vamos pôr para vocês Onde está dropando esse mod aqui atualmente Porque o resto você vai ter que vir Ali os Prime são um pouquinho chatos de pegar, né? Vamos lá, Codex Universo, tá aqui Vamos pegar aqui, ó Mods, vamos pôr Charme aqui Aí depois você consulta, tá gente, ó Vou pôr só 2 Olha isso Se eu clicar aqui, ó Olha lá Nossa Olha isso aqui também, ó Olha lá Ieca Ieca curva Beleza? Caiu Charme O que você vai fazer? Eu vou deixar embaixo no descritivo ali Você pode entrar no Wikipédia Aí você escreve lá Ieca Ou Ieca, tá? E mostra onde está esse bicho aqui, ó Porque, ó Olha lá Ieca, tá? Vamos lá Na dúvida você vai fazer aqui Vem aqui também Aqui também dá para pegar, né? Vamos pegar aqui Facções Acho que é facções É, achei Ieca Ieca Não é isso? Não, não é isso aqui não Peraí que eu confundi Históricos É isso mesmo, né? Vamos lá Voltar aqui de novo Acho que eu escrevi errado Muita coisa na cabeça Charme Opa Charme Charme Na dúvida você vem aqui, gente Porque ponto Você está aqui, tá? Charme Ah, tá Ieca Ieca Ah, Ieca Ieca Facções Vem aqui Ieca Ieca Oxe, não é aqui Então, peraí Não é facções Deveria ser facções, né? Todos Para mostrar Ou seria Peraí Vamos pensar onde ser Companheiros Facções Históric de Cuba Galeria de Arte Pagmentos Hum Exemissões Universo Ieca 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 Confundi Eu não estou lembrando O que que tinha que ser aqui Né? Pô, porque aqui A gente tem um monte de bicho Tá vendo? É Por que não aparece Esse Ieca Depois, gente Dá uma luz aí Porque não está aparecendo Aqui não Tá? Eu vou procurar ali E vou pôr no descritivo Beleza? Não estou achando Porque aqui a gente tem Ó Se você quiser ver Curva Tá vendo? Aqui ó Você tem o lanceiro Tá vendo? Não tem Ó Tá vendo? Não aparece o Ieca Onde está o Ieca? Hum Bom Muito estranho Meu amigo Muito estranho Não está aparecendo aqui Mas tudo bem Depois eu vou tentar descobrir Onde quer E vou pôr no descritivo Aí eu vou deixar você Pra pegar Que isso é bom Primeira coisa Pra fazer o seu Cacavate Tá? Vamos lá Você tem que fazer o que? Aqui ó Na maquininha aqui Tem procriação De cavate Certo? Ó Você precisa de código genético Presta atenção nessa parte aqui Código genético E precisa também do De Ó lá O núcleo de energia De incubadora O núcleo Você vai pegar aqui no mercado Vamos lá Se eu estiver enganado Como eu tinha não dito o vídeo Rapaz Nem sempre te lembra de tudo Vamos lá Vou colocar núcleo Deve ter um acento Núcleo Aqui ó Núcleo de energia De incubadora Beleza? Clicou aqui Ó Você vai comprar um diagrama Beleza? Tá aqui ó Show Compre um diagrama 50 mil de crédito Você vai aqui na sua forja Beleza? E você vai fazer isso aqui ó Bom Quem viu a build lá Uf Tem um bicho Com muito aqui Vou colocar núcleo de novo Núcleo Mas eu ponho no descritivo ali Onde vai pegar os mods Núcleo Aqui ó Beleza? Você vai precisar de Nando Sporo Modo de controle E cristal de Argon Void Lá na missão de Void Aqui a missões Vai fazer a missão de sobrevivência Eu vou mostrar onde vai pegar Verdade E núcleo de controle Núcleo de controle Você pega Void não É a missão de Deu branco de novo Beleza? Mas tá aqui ó Vamos lá O que você vai precisar? Código genético Cavat Aí que vem a questão Por que eu tô usando o limbo? Pra você escanear É muito mais fácil Com o limbo Porque é o seguinte Olha essa build do limbo Eu tô deixando aqui Alcântus 280 Certo? E a força negativa Depois você copia essa build aqui Tá? Porque não fica muito extenso Pra que? A gente vai ir em um local Pra escanear o cavat Beleza? Porque é o seguinte Vamos mostrar aqui O que ele tá precisando Enquanto a gente vai conseguir Ó, vamos lá Pera aí Vamos aqui ó De novo na nossa Segubadora Pra poder fazer o cavat Ele pede isso aqui Tá vendo? Coletar código genético Certo? E assim Se você tiver Paciência Você pode fazer outros Porque eu não fiz aqui ó Eu vou tentar fazer o meu ó Universo Certo? Olha lá Companheiros Vou colocar aqui cavat Por que o cavat é bom? Temos dois cavat Tá vendo? Tem o Darsa E tem o cavat smith É esse que eu tô fazendo Beleza? Eu já fiz Vou fazer mais um aqui Pra ver se eu pego esse cavat Que eu não tenho é isso Esse cavat aqui O vasca Você vai ter que pegar um cavat seu E a noite Lá insetos Tá? E aí vai infectar Mas depois você faz um outro vídeo Sobre isso aqui também Eu fiz um baby frame isso aí Se eu não me engano Beleza? Mas vamos lá Voltando aqui de novo Aonde você vai escanear O código genético? Você vai vir aqui Primeira coisa que você tem que fazer Gente ó Primeira coisa Você vai ter que ter o seguinte Vai escanear o cavat Você vai ter que vir aqui No universo Você tem que ter aqui Tá vendo? No seu consumíveis E instalar isso aqui Tá vendo? Scanning de síntese Isso aqui você pega Aperta ESC Vai lá na terra Presta atenção Você vai aqui Eu já fiz o vídeo Mas é bom Porque o pessoal Não lembra Você vai vir aqui Tu vai vir aqui Na terra Todo mundo tem a terra liberado Você vai aqui no relay Vai apertar ESC Viaje rápido Vai falar com o Cephaloncimares Vai comprar Vai ter uma bolinha azul Você compra lá Vamos lá Vai Eu sei que o pessoal Vai perguntar pra mim Que não achou Tá bom gente Então vamos lá mostrar Porque o pessoal Já que tá aqui mesmo No vídeo Senta aqui pela pipoca E eu vou tentar descobrir ali Aonde que é aquele bichinho Que eu não achei Chegou aqui na terra Aperta ESC De novo ESC De novo ESC De novo Viaje rápida Aqui ó Cephaloncimares Beleza? Clicou aqui Você vai pegar aqui Na bolinha dele Na bolinha do Cephaloncimares Aqui só Viu Leva pro outro lado Ó Compra isso aqui Eu não vou comprar Mais que eu compro Dez mil Ai eu comprei demais Aqui Tô com dez mil Você compra aqui Não precisa comprar dez mil Não Compra só uma vez Só Cinco mil de crédito Beleza? E agora vou mostrar pra vocês Aonde vocês vão estar Escaneando Beleza? E aí vocês vão ver O que acontece Quando o gato mia Tá? No meu caso O meu gato late Aí ele faz o que? Me dá mais bônus Tá? Vou deixar o jogo solo aqui Porque a ideia É só a gente Pegar código genético Tá? Vamos lá Cinco minutinhos Pega código genético Vou fazer procriação Vem aqui ó Demos Tá? Eu prefiro Tá? É a equação minha Tá? Eu prefiro fazer o que? Como tô de limbo Eu vou aqui em sobrevivência Ter... Cadê? Aqui ó Terroren Cliquei Ó, voltei no aço Gente Tá? No aço Os inimigos são mais fortes Tá? Se você tiver o aço liberado Você vai no normal Porque no aço Vem mais inimigo E tal Vem umas coisinhas interessantes Aqui Eu posso morrer Né? Mas tudo bem Vou apertar ESC aqui Vamos fazer um aqui ó Terminalzinho Tá? Ó que legal gente Chegou aqui ó O que você vai fazer? Preste bem atenção Nessa hora Opa, desculpa Não acione o alarme Não acione Não acione o alarme Verdade Já que eu tô fazendo um erro Tá vendo? E aí todo mundo vem aqui Na secura Né? Pegar o alarme O que você faz? Presta atenção Vou apertar o 4 Do limbo Pá E vou apertar o 2 Nada aconteceu Certo? Calma Muita calma Nessa hora Vamos de novo aqui Vou apertar o 4 Vou tirar o limbo Também daqui O que eu vou fazer? Quando a minha gatinha Mear Né? Ou quando tiver algum tipo De dano aqui Eu vou usar o 4 Que vai ficar no limbo Calma Vocês vão ver Sempre venho Viu? Se não vir Cavati aqui gente Você sai Pé de novo Calma um pouquinho Tchujuquinha, late aí Tchujuquinha, seus amigos, vamos ver, latiu, vamos lá, opa, 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 tem inimigo, 4 e o 2, vamos ver se vai ter aqui, vou até deixar aqui ó, apertar o Q e voltar aqui ó, e vai escanear, entendeu? Clica no lado esquerdo, direito, não, direito do mouse, pra poder fazer isso aqui ó, beleza? Por enquanto ninguém, ninguém veio aqui ó, ninguém, ninguém, vamos lá Tchujuquinha, vou tirar o limbo de novo, peguei o 4 e tirei o 2, por que eu vou usar o 4? O 4 eu vou criar o limbo, tá? E o 2 eu vou congelar os cavates, deixa eu aparecer ele aqui, entendeu? Nossa, foi no alarme, espera um pouquinho, ó, olha que interessante aqui ó, olha só que legal gente, ó aqui ó, tem esse símbolo aqui ó, ela já procurou, tá vendo? Eu tenho 110, quase um minuto e pouquinho, entendeu? De alguma coisa, afinidade, sei lá que vai dar isso aqui, se o dato aparecer, sei lá, cadê? 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 Tchujuquinha, eles não vieram? Cadê? Vai, vai, tem seu piscaninho agora, vai ter bem o dobro, o dobro. Vamos parecer, calma. Cadê vocês, Cavatice? Cadê vocês, Cavatice? Ali, olha lá, apareceu, vou apertar aqui de novo e estão por aqui, por causa do dano, olha lá, vou escanear. Opa, está ali um, você tem mais, sempre tem mais, tá gente? Deixa eu ver aqui, você pode matar ele. Cadê o outro? 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 Olha, tem outro aqui, está vermelhinho aqui em cima, está do outro lado, calma, calma, calma nessa hora, aqui, vou usar o Limbo de novo, vou apertar o 2, eu vi aqui em cima, gato e rato né? O Proctor já saiu, olha, ele meou de novo, Chujuquinha. Cadê os gatos, Chujuquinha, só tinha um? Só tinha um, será? Na caça do bichinho, não sei se foi por aqui, aqui não vai tá, só tinha um só. Vou tirar o Limbo, vou esperar eles virem, que parecerem. Nada ainda? Vamos ver se parece o Código Genético. Olha, dois Código Genético ali em cima, mas é para pegar mais. Vou apertar o P aqui, está vendo? Eu já consegui dois, está vendo ali, está vendo? Bom, eu vou pular aqui, para a gente não ficar tão incenso o vídeo. Geralmente vem mais, tá gente? Mas não sei porque está aqui em cima, vamos ver. Aí você completa a missão... É para matar mais, sabe assim? Geralmente vem três. Olha lá, tem um aqui, olha. Vamos ver se eu já escaneei. Olha, opa, peguei mais um. Estou vendo um cantinho. Olha, está ali. Vamos ver. Tem um aqui. Vamos ver se peguei mais Código Genético. Não, só dois. Às vezes não dá, tá gente? Beleza? Aí você vai fazer o quê? Aí você vai lá, aciona o alarme, completa a missão e extrai. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? Vou apertar essa aqui e vou botar a missão. Não faça isso, hein gente? Você tem que terminar a missão, hein? Vai lá, fica cinco minutinhos e extrai. Beleza? Pega os Código Genético, você vai vir aqui no incubador e vai testar a sorte. Como são dois Kv, a gente tem a chance, né? De vir ou não. Vamos ver se vai dar certo. É que demora, tá gente? Demora um pouquinho. Foi lá, pegou o Código Genético, você conseguiu fazer as suas coisinhas lá, tá? Fazer a missão, vem aqui, olha. Presta atenção. Calma, tioquinho. Ah, mas eu te trago de volta, cara. Calma, deita, tioquinho, deita aí. Fica quietinho, aí. Vem aqui de novo, porque a tioquinho tava com ciúmes, eu não vou trocar ela. Aqui, olha. Aí vamos iniciar uma outra propriação de Kv. Espera aí, puxar aqui. Ai, filho. Certo? Coletei lá, aí vou iniciar a incubação. Aí o que eu tenho que fazer, olha lá. Eu posso iniciar um aleatório ou comprar. O que acontece? Esse meu Kv aqui, eu posso extrair uma... A impressão dele e fazer uma cópia exatamente igual dele, tá? Mas vai ter um vídeo aqui, você vai entender mais. Eu vou iniciar uma aleatória. São dois Kv. Tem a chance de vir esse ou de vir outros. Bom, vou na sorte. Iniciar. Tá? Sim. E vou acelerar, que eu tenho ali 105 platina. Aí vou acelerar pra vocês verem. Acho que demora dois dias. Tá? Vamos ver. Tá aqui, né? Não é chuchuquinha, é uma coisinha ali. Vou apertar o X. Tá? Olha lá. Demora dois dias, tá? Vamos acelerar a incubação, vou gastar 15 platina. E vamos ver o que vai dar, né? É, eu sei, vai gastar platina. Não faça isso, gente. Não dá dó no coração, mas vamos lá. É por uma boa razão. Quem que veio aqui? Você que veio a Darsa? Vou ver o outro chuchuquinha. Quem veio? Quem veio? Rapaz! Um cocôzinho. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. O tamanho do bichinho. Aí, vai. Você é o quê? A Darsa fêmea, rapaz! No B.A. Vou chamar ela de... Cocôzinho. Cocôzinho. Mais um, né? Cocôzinho. Me também. Me também. Vou chamar o cocôzinho aqui, ó. O nome do seu macote será cocôzinho? É. Fazer o quê, né? Pronto. Aí, cocôzinho. Tá ali. Bom, gente. Aqui, tá? O que a gente vai fazer agora? Tá ali o cocôzinho, né? Bita! Ixi, vai fazer o quê? Buildar ela. Certo? Aí que tem. Como você vai buildar o cocôzinho? É uma Darsa, tá, gente? Isso vem aqui, ó. Vou colocar equipamentos. Tá vendo? Equipar. Vamos pegar nossa bichinha aqui. Tá aqui, ó. Que bonitinho aqui, ó. É uma Darsa, tá vendo? Equipar ela aqui. Amadecer para combate? Vamos amadecer para combate. Cocôzinho vai crescer. Pronto para combate. Você tem certeza disso? Tá, ó. Tebita. Aparência. Vamos mudar a cor dela aqui para deixar... Cor básica. Deixa eu deixar... Ó. Deixa eu deixar amarelinha. Ó. Vamos ver se tem um verde para poder deixar ela. Verdinha, né? Para combinar com o meu Warframe. Pode deixar um pouquinho de preto aqui. Ó. Pode ficar muito fofinho não, hein? Ah. Deixar amarelinha aqui nela e da imersiva. Vamos jogar um verdinho também. Aqui, ó. Tá. Aí. Tá pronto. Né? Legal. Agora vamos aprimorar ela. Lembra dos mods? Então, essa aqui, ela tem uma outra... É diferente daquela lá, tá, gente? Aquela, aquela da Smitha, ela vai te dar. Essa aqui, vamos ver. O que que essa aqui faz? Equipar. Ó lá. Seus olhos penetrantes refletem os instintos letais. O que que ela faz? Vamos ver se aqui mostra lá. Bom, primeiro eu vou upar ela. Tá? Não é esse que a gente quer, tá? Você vem aqui, ó. Charme. Tá vendo? Não aparece o Charme aqui, tá vendo? Você vem aqui agora. Vamos fechar aqui, ó. Pra você ver. Uhum. Todos. O Charme acho que pode colocar nela. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Charme. Tá vendo? Charme. Charme. Não tem, tá vendo? Ela vai dar dano, tá vendo? Olha lá. Olha que diferença. Olha lá. Duração da habilidade. Vamos jogar essa duração aqui. Pra ver o que vai dar. Em cima. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, ó. Tá? Eu vou fazer isso. Ações, tá? Eu vou fazer o que? Eu vou aprimorar. Duplicar aqui, tá vendo? Pera aí. Vocês entenderam o reator? Cabe 10, né? Eu vou colocar ações aqui e vou fazer aprimorar aqui, ó. Tá? Eu vou depois, gente, fazer uma veículo pra quem sabe esse gato. Porque realmente eu não sei qual que é o potencial dele. Tá? Mas acho que decidi dano. Tá? Mas o que acontece? Agora vamos voltar ali, ó. Pra nossa... Nosso codex. E vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Universo. Certo? Temos nossos companheiros. E vou escrever Kabat. Kabat. Beleza? Então eu tenho esse aqui agora. Que que esse aqui tem? Vamos lá. Se eu tô despenetrando, você reflete os distintos detalhes. Vai me dar um dano, provavelmente. Mas o único que vai te dar bônus, gente, é aqui, tá? É o Smita, beleza? Dos dois, tá? Eu fiz isso aqui porque eu não tinha. Mas você tem que fazer o Kabat e Smita. É esse Kabat aqui que vai te dar o bônus. Beleza? Deixa o likezinho aí no vídeo. E até mais. Valeu? Deixa o like. Ou também esquecendo, rapaz. Se não deixar ele, ele fica triste. Quem é? Deixa like no vídeo. Deixa like no vídeo, gente. Que você vai ficar bem. Deixa deslike no vídeo. Que você vai acordar no além. Se ficou até aqui, né? Não custa nada você também. Fazer o quê? Se inscrever no canal, rapaz. Fiz bagunça. Coloquei um negócio acima do outro aqui. Mas tá bom. Se inscreve no canal. Deixa o like. E depois de volta. Falou, gente? Então essa é uma minha videozinha básica aí. Lembrando que temos live de segunda, quarta e sexta. Se você tiver também a Twitch Prime, Amazon Prime. Você pode dar sub pro canal de graça. Ai, ajuda a gente. Ajuda você. E aí vai. Falou? Até mais. Valeu. Deixa o like. Tchau.